Boa tarde, é o Rosário da Vida agora começando nesse sábado abençoado, mês de junho, estamos na metade do mês e eu tenho certeza que a segunda quinzena vai ser ainda melhor. Nós estamos unidos, rezando pelas suas intenções e agora com o terço na mão, a fé repleta no coração, nós começamos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu a mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna, amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, amém. Sábado, nós meditamos os mistérios da alegria, mistérios gozosos. Primeiro mistério, contemplamos a anunciação de São Gabriel à Virgem Maria. Nós vamos rezar com a Maria das Graças, está em Blumenau, Santa Catarina. Ô Maria, boa tarde! Boa tarde, Lúcio. Como é que você vai? Tudo bonzinho? Graças a Deus, meu anjo. E você? Tudo bom, graças a Deus. Que coisa boa! Sábado também é dia especial de Nossa Senhora. E agora vamos rezar pelas suas intenções, Maria. Para quem você quer orar? Ah, eu quero rezar para a minha família. Maravilha! Meu neto e as minhas duas filhas. Sim. Para a minha irmã lá de Trombote Central, a Valdete Pedro. Certo. E para a Luzia Resch. Sim. E para a Dona Alvira, para o seu ventre, o meu sogro, a Dona Alvira e o seu ventre. Muito bem! E para vocês aí também, Lúcio. Obrigado, meu anjo, pela gentileza. Eu quero rezar para o meu pai, aqui também, o pai de João. Claro! E o pessoal aqui está agradecendo. Vamos então, com uma grande família, rezar juntos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Que maravilha, pessoal de Santa Catarina rezando nesse sábado abençoado. Um abraço muito carinhoso para você, Maria, e para toda a família que rezou unida. Segundo o mistério gozoso, nós contemplamos a visita de Nossa Senhora Santa Isabel. Vamos contemplar esse mistério com a Nelita Rosa, daqui de São Paulo, capital. Ô, Nelita, boa tarde. Boa tarde, Lúcio. Bem-vinda, Nelita. Está tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Ah, que bom, meu anjo. E vamos dedicar esse mistério para você. Quais são as suas intenções? Ó, a minha intenção é para toda a minha família, para a convenção da minha família, né? Sim. E saúde, convenção e saúde da minha família. Conversão e saúde. Por tudo que precisa das orações e também pela minha paróquia que está em festa agora de semana, sabe? Ô, maravilha. É, que a Imaculada Coração de Maria, a gente está fazendo a novena, sabe? Que bom. Então, hoje é o último dia da novena, então... Você está rezando pela paróquia, é claro. Você está rezando pela paróquia, pelo nosso coral, por toda a Ministério da Música, tá? Olha, e manda um abraço para todo o pessoal da paróquia, tá? Em nome da Rede Vida. Apolo, obrigada, viu? Vamos rezar, meu anjo? Vamos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoai a nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus rogai por nossos pecadores agora e na hora de nossa morte amém. Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus. Santa Maria Mãe de Deus rogai por nossos pecadores agora e na hora de nossa morte amém. Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Muito obrigado por rezarmos no sábado também. Um abraço para a sua paróquia, Nelito, Imaculado Coração de Nossa Senhora. E agora contemplamos o terceiro mistério da alegria, Jesus nasce em Belém. Nós vamos rezar esse mistério com a Marli, que está em Itagi, Santa Catarina. Marli, boa tarde. Boa tarde, Lúcio. É Itajaí, tá, Lúcio? Itajaí, desculpa, meu anjo. Isso. Me deram a ficha errada. Não, não. É que na outra vez que eu recebi o Padre Juarez também foi. Daí... O Tearão. Tá explicado. Ô, Marli, obrigado. Então, um abraço para Itajaí. Eu conheço, já ouviu falar. E você tá bem, meu anjo? Eu estou bem. Estou muito feliz de rezar com você, tá? Eu também. Acalma o coração. Eu rezo sempre contigo, às seis horas. E agora estou acompanhando com a... Obrigado. A gente está rezando pelo Padre Juarez, que está em peregrinação. E agora eu quero saber suas intenções, Marli, para a gente poder ofertar rosas à Nossa Senhora. Isso, então, eu quero rezar pelas minhas filhas, a Ana Carolina e seu esposo Gabriel, que é o meu filho do coração. A Ana Cláudia e o Eduardo, seu namorado, que também é meu amado. Com certeza. O meu esposo Edno. Sim. E quero agradecer a Mãe Santíssima pelos meus 30 anos de matrimônio, que vai acontecer agora segunda-feira, dia 18. Gente, que coisa bonita, uma coisa tão bela nos dias de hoje, celebrar com alegria, então, os anos de matrimônio. Meu casamento de pérola. Graças a Deus, que venham muitos anos felizes, tá bom, meu anjo? Muito obrigada. E a você, essa Lúcia, você que é maravilhosa, sua equipe, o Matheus, que é um amor, um menino querido. Realmente, pessoal, aqui todo mundo é muito especial e a gente vai rezar por eles também. Vamos juntos? Então tá, pelo papo e pela paz do mundo. Ótimo, meu anjo. Tá bom? Claremos, então. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos, amém Que a Sagrada Família seja sempre seu refúgio e proteção Obrigado Marli, um abraço para todo mundo de Itajaí, Santa Catarina Quarto Mistério Gozoso, nós contemplamos a apresentação de Jesus no Templo Apresentamos nossas intenções particulares ao Sagrado Coração de Jesus E rezamos com a Maria, que está na Bahia Alô Maria, boa tarde Alô Maria Caiu a ligação? Ah, tá, então nós vamos fazer assim Vamos rezar pela família da Maria Oliveira Brito E se ela conseguir então entrar em contato com a gente, nós vamos ligar Ela continua rezando o mistério conosco Juntos, amigos, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco A Maria tá na linha? Oi Maria, boa tarde, tudo bem? Graças a Deus, Maria Olha, eu já rezei duas avemarias, mas eu quero continuar rezando com você Você quer colocar a sua intenção, meu anjo? Foi um prazer, viu? Tenho conversando com você, viu? Todo dia eu rezo meu texto, não me esqueço O prazer é nosso, obrigado por rezarmos juntos, Maria Você quer colocar uma intenção? A intenção é pela minha família, pra vocês aí da rede de vida Obrigado, Maria Pela minha pessoa também, eu me senti uma dor de cabeça Puxa, então vamos rezar também e pra que você fique bem, que Nossa Senhora te proteja É, eu preciso uma vez de oração Eu tô na segunda avemaria, vamos continuar então? Vou pra terceira, vamos juntos? Vamos Ave Maria, cheia de graça Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora e da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora e da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora e da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora e da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecador, agora e na hora e da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecador, agora e na hora e da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Maria, eu dediquei desde o começo do mistério, eu dediquei para a sua família. E eu fiquei muito feliz de que nós conseguimos rezar juntos. Um abraço muito carinhoso para você, Deus abençoe. E agora nós contemplamos o quinto mistério da alegria. Nesse mistério contemplamos a perda e o encontro de Jesus entre os autores da lei no templo. Rezamos com outra Maria, só que essa é Maria das Graças. Ela está em Córrego do Belém, Minas Gerais. Maria das Graças, boa tarde. Boa tarde. Seja bem-vinda, tudo bem, Maria? Amém, tudo bem. Que as graças venham sobre você e esse mistério é dedicado especialmente para a sua família. Eu te pergunto, quais são as suas intenções? Olha, eu quero rezar agradecendo por graças recebidas. Ótimo, que bênção. Eu peço pelo meu filho, Diogo Sintanilha, para que possa arrumar um emprego, que eu estou desempregado. Sei. Eu peço pela minha filha, Deide. Ótimo. Peço por todos aí da Rede Vida. Muito obrigado, Maria. E o padre Juarez. O padre Juarez está em peregrinação. Então, eu rezo também pelo padre Antifático, a paraca da igreja de Dom Cavate. Certo. Rezo também pelo padre da nossa paróquia, São Domingo das Doze, padre Ronaldo. Padre Ronaldo. Pelas vocações sacerdotais. Muito bem. Pelo meu pai, São Geraldo Quintanilha. Pelo meu esposo, João Carlos. Certo. Pela paz no mundo. Muito bem, precisamos muito. Por todos os nossos governantes do Brasil. Ótimo, Maria. Vamos reunir essas intenções e agora rezamos com fé. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendito sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendito sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós Obrigado Maria, e olha, agora nós vamos colocar todas as intenções apresentando o Imaculado Coração de Maria Rezamos também pela Evelyn Teresa Marques, que pede a Nossa Senhora pela saúde Também por Talita Renata, pelas finanças, saúde e família E por você, pela sua intenção, reza comigo agora com fé, porque Nossa Mãe nos ouve Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança, nossa salve A vós, Bradamos, degredados filhos de Eva A vós, suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas Ei, e após a advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós vouvei E depois deste desterro, mostrai-nos Jesus Bendito fruto do vosso ventre Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria Rogai por nós, Santa Mãe de Deus Para que sejamos dignos das promessas de Cristo Amém Agora eu quero te conceder a bênção Por intercessão de Nossa Senhora de Fátima Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Quatro e meia da tarde, tem o Santo Terço Vamos rezar juntos? Até daqui a pouco então, pessoal E salve Maria! Tchau, tchau Tchau Legenda Adriana Zanotto